E o mercado de tecnologia cresce a passos largos, mas para as mulheres esse espaço ainda é limitado. Por isso, iniciativas que promovam a inclusão delas nesse segmento são sempre bem-vindas. De acordo com os últimos dados do Caged, a participação das mulheres nos mercados de TI aumentou 60% nos cinco anos anteriores à pesquisa. A notícia é boa, mas poderia ser melhor. A participação feminina ainda representa 20% do mercado. A Gabriela teve contato com a robótica ainda na escola e passou a se interessar por esse universo. Antes, na verdade, eu não sabia mexer em nada. Eu não tinha experiência nenhuma. Mexer no celular, computador, joguinho, essas coisas, eu sabia. Tirava de letra. Mas aí depois, na escola, eu ainda estudava em escola particular e aí foi ingressado na escola a robótica. E aí com a robótica eu fiz dois anos. Aí a gente ficou dois anos fazendo robôs, assim. Aí fiz competição, ganhei em terceiro lugar. Para ajudar na inserção das mulheres no mercado de tecnologia, o FabLab do Instituto Ramakrishna investiu em formação exclusivamente para elas. É um projeto social que vai trazer conhecimento, bagagem, aprendizado para elas, né, técnica para trabalhar nesse tipo de mercado. E também uma moral, digamos assim, para mostrar para ela, para as mulheres próximas a elas também, que todas as mulheres são capazes. Então, o nosso intuito é esse. Formamos uma turma somente de meninas, né, onde elas terão esse acesso, esse aprendizado a todos esses recursos tecnológicos. E a gente dá vários exemplos para elas durante as aulas também, de mulheres de sucesso. Iniciativas como essa representam um passo importante para a igualdade no mercado de trabalho. O público que nós atendemos prioritário está em área rural, que eles jamais teriam oportunidade de ter acesso a equipamentos tão valiosos, tão significativos. Então você transforma a vida, não só dessa menina, mas de toda a família e da comunidade. Porque aí todo mundo, o pessoal começa a se ponderar, a perceber que eles também têm valor, que eles podem buscar outros espaços, eles podem sonhar, eles podem conquistar uma projeção maior, porque eles se descobrem também com valores e competências. Atualmente, as estudantes do Meninas em Rede estão estudando programação. Mas em breve, elas irão para esse outro espaço aqui do FabLab para aprender técnicas de automação. A gente está trazendo todo esse curso profissionalizante para que todos sejam capazes de fazer o que a gente fala sempre aqui. Transformar uma ideia em uma realidade. Então, a tecnologia, ela é utilizada para isso hoje. Captar uma ideia e fazer aquilo se tornar real, alguma coisa útil para o nosso dia a dia. Então elas sairão capazes de trabalhar em qualquer uma dessas áreas. Seja com aplicativos, seja na impressão, seja na área de automação. Então tudo isso a gente vai proporcionar uma capacitação técnica para todas elas. Quem tem uma oportunidade como essa, sabe como é importante esse incentivo. Eu penso em fazer direito, é uma coisa totalmente voltada a outros temas, outras coisas. Mas acredito que durante a minha vida, a minha carreira, até lá, antes mesmo de me formar e me tornar o que eu mais quero, eu acho que as oportunidades vão vir e com esses cursos, o meu currículo, esses conhecimentos que eu vou adquirir, vai me ajudar bastante para ter empregos e oportunidades. E se alguém ainda tem dúvida que existe espaço para todos e todas no mundo tecnológico, a Gabriela está aí para mostrar que cabem todos no espaço corporativo. Eu não acho que a gente tem menos capacidade do que os homens. Eu só acho que por a gente viver num mundo machista, as mulheres têm menos espaço para isso, entendeu? Mas é o que está sendo revertido, basicamente, agora. A primeira turma do projeto Meninas em Rede, com 18 alunas, se formou no dia 4 de maio. E hoje termina o prazo de inscrições para a nova turma para a Oficina de Programação e Tecnologia, que começa no próximo dia 16. As informações estão no site da instituição. O endereço é ramakrisna.org.br